Música 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 Quero também agradecer aí, então, da Secretaria de Educação, secretário Jânio Abreu, a todas as escolas, a todos os alunos, a todos os pais, né, que estão aqui, que vieram, então, toda a sua equipe e a toda a população que vieram, participaram, estão aqui assistindo. Queremos convidar o nosso secretário. Obrigado.